Música Após quatro dias da festa São Geraldo Magela, o evento chegou ao fim. Teve comida, bebida, bingo e muita música. Música O presidente da Câmara de Vereadores de Campinas, Rafa Zimbaldi, acompanhou o segundo ano de comemoração realizada pela paróquia do Distrito do Ouro Verde. A festa tem sido mais um sucesso, segundo ano de festa São Geraldo Magela, o marco aqui do Distrito do Ouro Verde, juntando e trazendo toda a população aqui da nossa região metropolitana, então para a gente poder participar é uma alegria muito grande. De acordo com Rafa Zimbaldi, os organizadores podem contar com o apoio do Legislativo. Nós precisamos incentivar festas culturais como essa, exatamente para dar oportunidade da população um acesso maior à cultura. O padre da paróquia comentou o objetivo da festa e para onde vão os recursos obtidos. Nós temos uma pastoral aqui da solidariedade e atende mais ou menos 130 famílias por mês. Então a gente tem aí essa meta, esse objetivo de levar essa ação misericordiosa de caridade às famílias. Toda a estrutura da festa foi feita para acolher os visitantes nos quatro dias. Cerca de 30 mil pessoas passaram no evento. São 25 barracas, né? O palco aí, um palco 12 metros, né? Mais de 300 pessoas. Ano passado foi 300, esse ano está em 360 pessoas envolvidas. Jogos de mesa, a gente tem 400 jogos de mesa. Segundo o organizador, os desafios de se fazer um evento como esse foram superados. Graças a Deus e graças ao apoio da prefeitura, né? Se não fosse o apoio da prefeitura, da Câmara Municipal, do Rafa, né? Que colocou a equipe dele toda à disposição nossa, com certeza esse evento não teria acontecido. E já pensando em 2018, os envolvidos falaram sobre as expectativas da festa São Geraldo Magela para o próximo ano. O objetivo nosso é isso. A primeira atitude nossa é atingir o coração de cada família que está aqui. Porque cada família que está aqui vai sair daqui anunciando que essa festa é uma festa familiar, uma festa maravilhosa. Já temos uma reunião marcada quinta-feira agora, já para fazer o fechamento dessa e já trabalhando no ano que vem. A expectativa nossa para o ano que vem é estar sorteando uma moto no último dia em torno de 15 mil reais em dinheiro. Com certeza o ano que vem será um sucesso ainda maior, visto que esse ano foi muito melhor do que o ano passado. E cada ano, com certeza, será muito melhor.